O Despertar da Música te guiará até a vitória É hora do show O Despertar da Música Ayuda Primeira Sangre O Despertar da Música Asesinato Doble Dirígete aí Primeira Sangre Primeira Sangre Primeira Sangre Primeira Sangre Pr工事 Pr工事 Pr工gie Pal insurance Aiuda! Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Asesinato doble Primeira Sangre 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 A Música 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 Primeiro sangue O inimigo para a vista A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL Primeira Sangre A CIDADE NO BRASIL Primeira Sangre Meu amigo à vista O que é isso? 3 Aqui há recursos. Aqui há recursos. Primeira Sangre. Primeira Sangre. Aiuda. Primeira Sangre. Fist! Primeira Sangre. Neste. Primeira Sangre. Tchau, tchau. 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 Tchau.